Bom, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos dar início a essa audiência de entrega do prêmio Zumbi dos Palmares a 15 personalidades negras que se destacaram. Então, nós vamos declarar aberta a sessão solene sob a proteção de Zumbi dos Palmares. Muito bem. Sob a proteção de Zumbi dos Palmares. No cerimonial não está escrito dessa forma. Está escrito. Sob a proteção de Deus declara aberta a sessão, mas a gente vai fazer uma adaptação e essa sessão está aberta sob a proteção de Zumbi dos Palmares. Salve Zumbi dos Palmares! Então, eu quero aqui dizer que eu estou muito bem. Mônica Francisco, minha querida companheira, é vice-presidente da Comissão de Combate à Discriminação, ao Racismo, à Intolerância Religiosa, é presidente da Comissão de Trabalho. Além disso, é uma mediadora que já me resolveu vários casos complicadíssimos e ela é uma das deputadas mais combativas dessa casa, um orgulho para todos nós. O Bruno Dauari não pertence à Comissão, mas ele é um aliado incondicional das lutas ambientais e também das lutas contra a intolerância e o racismo. Ele vai homenagear duas pessoas e ele, até como tem outro compromisso, fez um pedido especial para nós, de joelhos, com muitos beijinhos e nós acedemos aqui para ele poder fazer as suas homenagens antes. Mas, antes disso, eu e a Mônica vamos falar duas palavrinhas para abrir a sessão e depois os homenageados virão aqui, será ali do porquê que eles foram homenageados e eles, então, agradecerão, farão as fotos. O importante é esse convívio e o que isso representa para nós todos hoje. Também fazem parte da Comissão de Combate à Discriminação a Marta Rocha, o Átila Nunes, que talvez estejam aqui a caminho. Eles também estão fazendo os últimos detalhes da CPI de Combate à Intolerância, que a Marta preside, o Átila é relator, e nós também somos membros permanentes. Então, estamos todos aqui congraçados dentro do espírito fraterno. Muito bem. Então, na verdade, nós deveríamos abrir essa sessão com o hino nacional. Todos nós adoramos o hino nacional, mas a gente vai substituí-lo, a gente está esperando chegar aqui, o mestre Ogã Cotoquinho, que é fundador do Afoxé Filhos Gigantes. E ele está chegando aqui com o Sr. Atabaque e vai nos brindar com uma apresentação. E isso vai ser a parte musical da nossa apresentação, da nossa solenidade, digamos assim. Bem, como, antes de eu chamar os cinco, que eu vou homenagear, e depois passar para a Mônica também homenagear os cinco, nós vamos apenas falar algumas palavras do que significa isso e fazer um atalho para o nosso companheiro Bruno Dauari, pelas razões já expostas que ele tem, dois homenageados, e tem que ir para outra atividade, para outro compromisso já devidamente justificado. Então, antes de eu chamar os meus, e só como abertura com a Mônica, eu direi para vocês o seguinte, nós vivemos sobre a era da intolerância, sobre a era do racismo estrutural. Isso acontece nas escolas, isso acontece nas operações policiais, isso acontece nos terreiros que são destruídos ou ameaçados, muitas vezes por traficantes, supostamente se converteram e passam a ser religiosos extremistas e continuam sendo traficantes e ameaçam terreiros, todos os tipos de casa, de vários pais e mães de santo. Estamos aqui com a nossa companheira Lohama, quantas audiências públicas a gente fez, Mônica Francisco, com a DECRAD, que é a Delegacia de Combate à Intolerância, com pais e mães de santo que tiveram suas casas e terreiros depredados por pessoas dessa índole. Bandidos, marginais a serviço da intolerância. O Brasil atravessa um período de obscurantismo. Obscurantismo na questão ambiental, Amazônia destroçada, índios ameaçados, obscurantismo na questão do Covid. Por ignorância, milhares de pessoas acabaram morrendo, que não poderiam, não deveriam ter morrido, por desrespeito à ciência. A universidade, as ciências fixiadas, e no meio disso a intolerância cresce. Não só em relação a negros e a religião, mas em relação a LGBTs. Infelizmente, nós temos um presidente que disse que preferia um filho morto a um filho gay. Um presidente dessa natureza se vê como isso estimula os preconceitos no nosso país. Mas não estamos aqui só para chorar, nós estamos aqui para comemorar. Eu, a Mônica Francisco, com apoio sempre do nosso Bruno Dauari, aprovamos muitas leis importantes. Uma delas eu vou falar mais adiante, que alguns dos nossos homenageados ajudaram a fazer. É uma lei recente, que determina nas escolas o ensino da cultura dos povos da África e dos povos indígenas. Ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas públicas. Quem não conhece o seu passado não se capacita para enfrentar o futuro. Os nossos estudantes sabem tudo da Revolução Francesa, da Independência dos Estados Unidos, que são coisas importantes de saber, mas acham que a África é uma coisa só. Não sabem que tem vários países, várias culturas, acham que os índios são uma coisa só. Há mais de 300 nações indígenas com idiomas diferentes, costumes diferentes. Quem não sabe, essa aqui tudo é uma coisa só. Então, agora não, vai ter que ter esse estudo. Isso é muito importante. Você não combate o racismo, querida Mônica, só com leis que punem quem é preconceituoso, quem discrimina. Você tem que ir pelo lado positivo, pela educação, pela cultura, pela fraternidade. Encerrando e passando para a Mônica. Não se luta contra o racismo sem as lutadoras e os lutadores. Quando a gente hoje está homenageando 15 personalidades, a gente está dizendo o seguinte, a vida e a história de vocês são essenciais. Sem as pessoas, as lutadoras e os lutadores, não há luta antirracista. Sem as lutadoras e os lutadores, não há luta contra a intolerância religiosa. Sem as lutadoras e os lutadores, não há cota nas universidades. Viva Frei Davi, viva todos os que lutaram pela cota e pela inclusão nas universidades. Sem as lutadoras e os lutadores, não haverá democracia para negros, pardos, indígenas e para todos nós. Porque um país que tem democracia pela metade é como se não houvesse democracia para ninguém. Ou há direito e liberdade para todos. Ou não há direito e liberdade para ninguém. Por isso, a gente está exaltando, reverenciando, homenageando quem entregou sua vida, sua criatividade, sua música, sua religião, sua cultura para plantar uma semente de liberdade, para plantar uma semente de igualdade, para plantar um brado de não resignação face à opressão. Basta a opressão. Viva a liberdade, viva a igualdade. Vivos que lutam e lutaram e lutarão pelos direitos. Sempre. Passa, minha querida Mônica Francisco. Está ao lado da Mônica. É um prazer, uma alegria. Eu já me sinto tão bem, Mônica. Fico com vontade de te abraçar. Vem, meu amor. Vamos abraçar. Meu amigo. Quero abraço também. Eu te dou. É muito ciumento. Deixa de ser ciumento. O Bruno é muito ciumento. Muito bobo, ciumento. Vai lá. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Eu quero ressaltar o prazer de compor essa comissão presidida pelo deputado Carlos Mink, que tem assessorias luxuosas, como Alohama, Chilma, Florzinha, que aqui estão. A política é um lugar de muitas vaidades, de muitas disputas. e compor a vice-presidência de uma comissão ao lado de um deputado que tem a história do deputado Carlos Mink, que foi ministro de Estado. Não é simples para uma mulher negra, favelada, que entrou na universidade aos 38 anos, que foi empregada doméstica até o ano de 2002, que teve muitas dificuldades. Então, não é simples. Parece que é. Porque a gente vai fazendo esse espaço cada vez mais nosso. Mas não é simples ocupar um espaço como esse, e construir, buscar estratégias de construir, respeitando a presidência da comissão, incidindo num tema que é nosso, e é nosso porque, pelo óbvio, passa pela nossa carne, pela nossa existência, por quem a gente é. Então, é um prazer poder dividir a presidência dessa comissão com o deputado Carlos Mink. Eu fico brincando, deputado ministro Carlos Mink, que é sempre muito generoso, brinca, fica falando essas coisas, mas o respeito é via de mão dupla. A gente entende a legitimidade do espaço e busca construir para fortalecer as pautas que garantam a dignidade da população negra no Estado do Rio de Janeiro. Entendendo esse meu lugar de pastora também, o quanto à luta por um espaço das religiões de matriz africana, das quais a minha família, grande parte da minha família, advém e ainda faz parte. Isso é uma responsabilidade de todos e todas, independente do espaço que a gente ocupe. E estar nessa comissão que foi criada por um homem negro, Marcelo Dias, quando nessa casa esteve, criador da Comissão de Combate às discriminações de preconceito. Discriminações de preconceito, de cor, raça, etnia, enfim. É bem grande o nome da nossa comissão. Então, é um prazer. Por que estou contextualizando isso? Porque esse prêmio é o auge de uma luta que não começa só no novembro negro. Ela é fruto de uma ação contínua, diária, de muito debate, de tentativa de disputa com os pares nessa casa. Quando a gente debate um tema, a gente traz dados estatísticos, científicos. É claro que as disputas aqui são políticas, mas a gente procura sempre refinar o debate, tentar fazer com que os nossos pares compreendam que a luta não passa só por um tema identitário ou a disputa de um grupo tido como minoritário. Muito pelo contrário. É uma luta histórica em que nós, que estamos no parlamento, Bruno, temos a responsabilidade, neste tempo, que nos cabe estar aqui, nesse lugar, como homens, mulheres negras ou não, nossos aliados, aliades e aliadas, não negros, brancos e brancas, entenderem a responsabilidade de quem está no parlamento de mudar o marco de violência que o Mink nomeou tão bem, das violências que atravessam a nossa existência em diáspora, desde o sequestro dos nossos antepassados. Então, a nossa responsabilidade, e eu acredito que a gente tem feito muita diferença nesse espaço, as companheiras que aqui estão, que chegaram junto comigo, as mulheres negras nesse espaço, que conseguiram, inclusive, contaminar as outras mulheres negras que já estavam nesse espaço, para que cada vez mais se reivindicassem como pessoas negras nesse espaço de poder. A mudança estética, como a gente sempre discute com a nossa querida Camila Marins, que é coordenadora da nossa, coordenadora política da nossa mandato, a estética que a gente traz para cá, que é fruto da sua luta, Jurema Werneck, Bia Onça e de tantas outras mulheres negras que vieram antes da gente, que serão homenageadas aqui, que nos deram a possibilidade e a inspiração de ocupar esse espaço, como a própria Marielle. Então, que a gente não pode deixar também de referenciar e reverenciar. Estou finalizando a minha fala para a gente avançar e não demorar muito, que a gente quer premiar vocês, que serão homenageadas e homenageadas aqui nessa tarde. A gente fica muito feliz de cada vez mais ter esse espaço colorido, esse espaço empretecido, esse espaço que é nosso. Então, é muito bom poder ver esse lugar cheio de cara preta, a coisa ficando preta aqui dentro da Alerje. Isso é muito bom. E a gente conseguiu colocar isso na ordem do dia, a luta dessa comissão e dessas figuras que estão nesse espaço, enegrecendo esse espaço, trazendo termos que são nossos, do nosso dia a dia, que estão na nossa fala cotidiana, que estão no nosso pretuguês, que estão na nossa vivência e nas nossas experiências de vida, nos nossos espaços. Então, celebrar essa tarde, essa tarde histórica, mais uma que a gente imprime a essa casa e vamos celebrar juntos, juntas e juntas, esse prêmio Zumbi dos Palmares nesse novembro negro, fechando aí as comemorações, mas reafirmando as nossas lutas, as nossas bandeiras e as nossas resistências e resistências. Seguimos em luta, mas seguimos firmes, celebrando as conquistas que são de todos, todas e todos nós. Viva Mônica Francisco, nossa lutadora. Bem, conforme foi anunciado, então, o nosso companheiro, deputado Bruno Dauari, participou de vários embates, sempre votando a favor das boas pautas, preocupado, eu me lembro, até com a questão da prevenção de acidentes, várias questões. O Bruno não falha uma. De vez em quando eu falho. Você sabe, mas você sabe que eu sou reciclável. Reciclável. É. Bruno, muito bom você estar aqui com a gente. Sinta-se devidamente acarinhado, prestigiado, reconhecido. E passo a você, eu sei que você tem dois homenageados e tem pouco tempo, mas tem muito amor e muito respeito pelas pessoas que você vai homenagear. Então, a palavra é sua. Bruno Dauari, nosso companheiro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu estou muito feliz em participar. Confesso que só não estou nessa comissão porque, na época da formação dela, eu estava como secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, gerindo pautas importantes como essa pauta aqui hoje, da intolerância religiosa. Tivemos lá durante seis meses, operacionalizamos o Super RJ, conseguimos reabrir dois restaurantes populares naquele momento importante, de grave crise. Quero me dizer que eu sinto muita honra em participar dessa cerimônia, de ter as minhas indicações aqui acolhidas. São pessoas que a gente tem um respeito, uma admiração muito grande. Pessoas que eu aprendi e continuo aprendendo muito. Eu queria, primeiro, homenagear o meu amigo Lebron. Lembrou o Vitor, nascido em Campos dos Goitacazes, em 1999, se mudou para um bairro de periferia da cidade, percebeu que seus amigos tinham dificuldade na leitura e contas básicas. Criou uma ONG importante, que é a ONG Nação Basquete de Rua. é um parceiro fundamental nos meus dois mandatos e é uma pessoa que me ajudou muito na Secretaria de Direitos Humanos. Lebron, parabéns. Queria convidar o Lebron para estar aqui comigo para poder entregar esse prêmio. Já vou entregar. Já vou entregar. Fique à vontade. Na frente. É, na frente fica mais bonito. Aberto. Abre. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de iniciar saudando as minhas mais velhas, pedindo licença, na sequência pedindo também licença aos meus mais novos. Eu sou de uma família matriarcal, de religião de matriz africana, e é assim que eu aprendi. Gostaria de registrar a presença da minha tia Clécia, da minha esposa Tamiles e do meu primo Benedito Sérgio, que eu acho que é a figura carimbada de muita gente daqui que está ali, que muito me honra estar aqui nesse momento. Gostaria de cumprimentar a Mônica Francisco por ser uma mulher negra estando ocupando esse espaço e que também é motivo de muito orgulho para todas e todas nós, tenho certeza disso. O presidente da comissão, especialmente o meu amigo Bruno Dauaire, que é um parceiro aguerrido e tem feito um trabalho muito importante de levar essa contribuição, essa participação parlamentar para o interior do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo para Campos, São João da Barra, dentre outros municípios. Sabendo da questão do tempo, mas eu não poderia deixar de trazer algumas mensagens, alguns pedidos de reflexão, e alguns pedidos de reflexão muito importantes para cá. Eu venho de Campos, não é uma cidade pequena, é uma cidade que tem determinado vulto dentro do nosso país. Sou vizinho de São João da Barra, que tem o Porto do Açúcar, para quem não sabe, em um cenário de 20 a 30 anos, será responsável por um faturamento equivalente a 450 bilhões de reais por ano, o que supere muito o melhor Estado, o melhor momento do nosso Estado do Rio de Janeiro. Trazendo para uma comparação básica, se cada um de nós ganhasse um real por segundo, levaríamos aproximadamente 32 anos para ter um bilhão de reais. Tenta resumir, meu camarada, que realmente é um salto, depois vai ter oportunidade. Tudo bem, eu só gostaria de chamar a atenção para o que está acontecendo no interior. A gente tem essa guerra de facções aqui na capital, mas nós tivemos, Bruno, lá no aeroporto, um jovem recentemente que foi morto com uma espada da cabeça, e teve sua cabeça decepada, um jovem negro morto nessa guerra, e ninguém soube disso. Então, para que a gente também pudesse engajar os irmãos e irmãs do interior nesse combate. Obrigado. Importante. Bom, quero já dar a segunda aqui, quero trazer, não vou falar o nome dela, vou só, na hora que eu for chamá-la, eu vou chamar, mas quero dizer o seguinte. Mulher preta, mãe, umbandista, a única mulher da família a ter cursado uma faculdade. A partir de 2017, teve sua atuação através do governo do Estado de Janeiro, através da Secretaria de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos. E foi gestora da promoção de políticas de igualdade racial no período que eu fui secretário. Ela estava com um filhinho recém-nascido, mas foi muito importante e a gente aprendeu muito com você, não só o secretário, mas toda a secretaria, então é muito justo que a gente lhe faça essa homenagem, homenageando você e toda a sua família aqui presente. Obrigado. 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 Um metro e noventa. Todo mundo fica curioso e pergunta, então eu já vou falar. Sem salto. Exatamente. Coloco salto, porque eu acho que o pessoal que ainda não me viu... Boa tarde a todas e todos. Para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Momentos de gratidão. Agradeço a vocês pela luta, pelo convite, pela indicação, Bruno. é um reconhecimento que para mim faz uma diferença muito grande, porque a gente luta, a gente recebe muito não, a gente tem dificuldade, a gente às vezes é até meio que hostilizado por alguns irmãos e a gente precisa tanto de todos. Então, para mim, hoje aqui é um momento de reconhecimento de muita luta. Como vocês falaram sobre a questão de intolerância, eu já tive oportunidade junto com o Lohama, nós ficamos mais de seis horas dentro de uma delegacia com medo de tomar tiro na hora de ir embora. Então, é muita coisa que a gente passa e que muitas pessoas não têm noção e às vezes estão com muita pedra. E a gente gostaria que essas pessoas viessem conosco. Então, hoje, além de agradecer não só aos meus familiares que me deram apoio, minha mãe, meu esposo, Fábio, meu pai, minha irmã, que estão aqui, hoje a minha luta continua, embora eu não esteja mais gestora de promoção da igualdade racial do Estado do Rio, passo o meu bastão para a Gaia, com Deus e Mar, com muito carinho, com muita alegria. Ela sabe, nas nossas conversas, o quanto eu gostaria que isso já tivesse acontecido antes, pela experiência, pela mulher lutadora que ela é. agradeço ao meu pai, Xangô, que nunca me abandonou, que nunca me abandonou e que está no meu caminho. Eu tenho certeza que a luta pela frente, ele vai à frente e vai abrir os meus caminhos para eu continuar por aquela coisinha pequena que está lá. Henry, menino, negro, que eu sei que vai passar ainda por muitas dificuldades, mas que eu vou ensinar ele a ser um homem honrado e continuar a luta pelos irmãos que virão. meu muito obrigado a todos e parabéns a todos os demais que serão homenageados aqui. Eu vou fazer essa falta de educação, vou me retirar, vou ter que sair, mas queria dizer que eu sou mais preto que você. Ótimas, ótimas homenagens, Bruno. Parabéns. Você é parcialmente reciclado, mas os seus homenageados são nota 10. Bem, então vamos dar sequência. O camarada Flor, já chegou aqui o nosso... Está subindo. Daqui a pouco, a gente vai ter aqui o fundador do Afoxé Filhos Gantes para nos botar um som aqui para animar todo mundo. Isso, isso. Mas vamos assim, agora, na sequência, eu e a Mônica Francisco vamos fazer, chamar os nossos homenageados, fazer as nossas homenagens. A hora que chegar o mestre Ogã Cotoquinho, nós vamos fazer um pequeno intervalo, ouvir os seus atabaques e depois continuamos a homenagear os que estão aqui presentes, aguardando esse momento. Bom, tem várias presenças, eu e a Mônica vamos nos alternar, estamos co-presidindo essa sessão. Então, aqui, o senhor Matheus Quintal é o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Uma salva de palmas para o Matheus Quintal, que está aqui. Cadê o Matheus Quintal que eu não vi ele? Está lá atrás. Matheus Quintal, eu queria te agradecer especialmente, especialmente, o apoio que você deu ao veto que a gente derrubou garantindo o programa estadual de combate à LGBTfobia. Muitas pessoas não imaginavam que você fosse dar um apoio. Na verdade, esse programa já existe, mas com a lei agora, a derrubada do veto, ele passa a ser um programa permanente, pode conseguir mais recursos e ser mais efetivo. Então, por essas e outras, eu queria te prestar publicamente aqui homenagem, o meu agradecimento ao seu empenho nesse caso. Obrigado, secretário Matheus Quintal. Vem sentar aqui com a gente, secretário. Muito bem. Então, muito bem. Então, na sequência, eu vou chamar os meus homenageados e homenageadas, e vamos seguir alternando aqui a lista das presenças aqui. A Luciana Calaça, subsecretária de Direitos Humanos. Cadê a Luciana? Está lá. Boa presença, Luciana. Obrigado. Obrigado por tudo. Você quer fazer já alguns dos teus? Ah, está bom. Tá, mas você não quer anunciar algumas das presenças? Posso anunciar assim enquanto ele se organiza? Quero saudar também a presença do vereador Márcio Soares de Souza da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia. Eu quero pedir licença ao presidente para convidá-lo também para compor aqui a mesa com a gente. E se o presidente aceitar, eu sugiro que tanto o secretário Matheus Quintal quanto o vereador Márcio entreguem depois os prêmios, alguns prêmios dos nossos amigos da comissão que não puderam estar hoje. Perfeito. Então, chamamos aqui o nosso vereador. Obrigada pela presença. Já fui apresentado. Por acaso, por acaso... Enquanto isso, eu sigo aqui. Quero saudar a presença de Carlos Eduardo Rodrigues da Silva, que é coordenador de assuntos sociais e políticos, do Instituto Dandara. Muito obrigada pela sua presença. Eu saúdo, então, a presença do mestre Ogã Cotoquinho, fundador do Afoxé Filhos de Gandhi, e pergunto se, apesar de ele ter chegado agora mesmo, já está pronto para nos brindar com o seu... com o seu... com o seu percussionismo aqui, sempre presente. Enquanto você se apresenta aqui, chega aqui para perto. Uma salva de palmas. Mestre Ogã Cotoquinho, fundador do Afoxé Filhos de Gandhi. Presidente, eu queria pedir licença, eu subvertendo aqui as coisas. Sempre a subversão, bem-vinda. Eu quero convidar a doutora Jurema Werneck para compor a mesa com a gente. Pode ser? Sempre. Por favor, doutora Jurema Werneck. Jurema Werneck, presidente da Anistia Internacional, combatente dos direitos humanos, lutadora contra toda forma de opressão. Parabéns, Jurema Werneck. Eu acho que a gente poderia compor com uma outra mulher negra aqui à mesa. O que você acha? Sempre. Você manda. Fico aí depois que... Tá bom, depois a gente vai. Vamos avançar, então? Então, vamos fazer o seguinte. Antes de eu começar com meus homenageados, vamos ouvir o mestre Ogan Cotoquinho. Mas eu queria, mestre Ogan, fazer uma homenagem, um reconhecimento à Afoxé Filhos de Gandhi. Quantas manifestações nós fizemos aqui pela ecologia, pela paz, contra a tortura. Fomos na porta do consulado dos Estados Unidos quando teve aquelas denúncias de tortura na base de Guantanamo. Todo mundo lembra aquelas coisas horríveis. Outras, de massacres contra jovens negros das periferias. Afoxé Filhos de Gandhi com as suas cores, com seus atabaques, desfilando conosco sempre pela paz, contra a tortura, pela liberdade, contra a opressão, contra o racismo. Então, para nós, é uma honra e uma alegria ter o Afoxé aqui conosco e que sua percussão, seu atabaque, mexa com os nossos corações, estimule os nossos sentimentos e sempre a luta contra todas as formas da injustiça. Mestre Ogan, Cotoquinho, é com você. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde. O som. Queria parabenizar a mesa aí e a todos presentes. Minha mãe, Desimado, está aqui. E falar, Miki, que o Afoxé, ele vem desde 1812. 1812. Criado em Ileixá, dentro da África. vem no tal que em Ileixá. Quando vem o Afoxé, primeiro na Bahia, que foi o Pandos de África e depois o Império de África, se cria o Chile de Gandhi. Já justamente para a gente procurar criar paz e abrilhantar o candomblé, abrilhantar o carnaval, pedir paz, amor, saúde e prosperidade. Então, depois, se cria-se as filhas de Gandhi, que é um grupo de mulher que se vem dos filhos de Gandhi também, que foi criado pelo presidente dos Gandhi, Clara Nunes, Zezé Mota e Ekeide Grisséria. E foi batizado pela minha avó, mãe menininha do Cantuá, como os filhos de Gandhi. Que, antigamente, os Gandhi, a gente só vestia branco. Só branco. Era o lençol, cada um pegava seus atabaques e ia para a rua. Meu pai com outros camponheiros. Logo depois, eles vão lá em casa e perguntam à minha avó, mãe menininha, sua benção, o que é que nós podemos fazer? Se a gente ainda não decolou, meu filho, bota o azul. Então, esse azul é que deu o brilho que deu, que suspendeu a Fauché, filho de Gandhi e se criou a Fauché. Ele é muito importante nas nossas vidas porque vem trazendo paz o nosso escanto, paz, harmonia e pedindo a Xé saúde e prosperidade para todos vocês. Cadê o atabaque? Cadê o atabaque? Cadê o atabaque? É. Não, eu vou cantar aqui também para vocês assim. Eu vou fazer assim, Mickey? Posso mandar ver? Pode. Então vamos lá. Mas não tem o atabaque também? Tem que ter. Tem que ter. É daí mesmo. Tinha aquele negócio de atabaque aí? Ok. Ah, daquela ponta é melhor para filmar, né? Ah, é. Vamos, todo mundo. O azul e branco cobriu a avenida e moriou. Só isso. Viu? A resposta é essa aí. Vamos que vamos. É o azul e branco cobriu a avenida e moriou. Que coisa tão linda que bem que me faz e moriou. São as filhas de Gandhi de bem com a vida e moriou. É a poça do negro com o branco da paz o azul e branco cobriu a avenida e moriou. Que coisa tão linda que bem que me faz vocês? E moriou. São as filhas de Gandhi de bem com a vida e moriou. É a poça do negro com o branco da paz o azul e branco cobriu a avenida vocês, vocês. E moriou. E que coisa tão linda que bem que me faz. São as filhas de Gandhi de bem com a vida e moriou. É a poça do negro com o branco da paz Tum, 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 Tum é de Oxum MD, Sashigui que eu sou mazu Tum, Tum, Tum é de Oxum eu sou filha de Gandhi e sou de Olorum brilhou no céu com a estrela para iluminar as nossas cabeças vocês. Ô, louro mandou filha de Gandhi cantar em louvor é de Nanaeua eua, 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 e E Nanananaeua eua, 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 e vem, vem, vem. E é de Nanaeua Eu, 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 vocês Brilhou, brilhou, brilhou no céu Com a estrela Para iluminar As nossas cabeças Mãe de esse mar Coloro mandou Filha de grande cantar em louvor Edilana, eu, 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 eu Vocês! Vamos lá! Edilana, eu, 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 eu Emorio, emoripao Emoripao, emoripao, até Emoripao, emoripao, vocês Emoripao, emoripao, até Emoripao, emoripipao, paraparou Muito obrigado, valeu! É isso aí A Foché é isso aí Parabéns a Foché Sempre presente na luta Dando o ritmo da resistência Bom, então vamos continuar, né? Vamos seguir, vamos terminar O O secretário Quintal Me fala aqui, já tinham me falado antes A professora Lourdes Brasil Doutora da UF, economista Sofreu forte racismo No último dia 20 Em sala de aula E esse caso está sendo acompanhado Pela secretaria que vai tomar uma providência Eu pedia para o secretário Quintal Falar apenas sobre essa providência Que vai tomar É importante a gente ter aqui autoridades Que tomam providências Façam as agressões racistas Por favor Por favor, secretário Matheus Quintal Está o som, está o som certo? Boa tarde a todas e a todos Deputado, na verdade Queria fazer justiça Em menção E honrar A professora Lourdes Brasil Que aqui está presente Prestar nossa solidariedade E dizer que nós estamos juntos Em qualquer situação É o papel do Estado Na verdade Muito importante A comissão vai acompanhar também Da nossa subsecretaria de Direitos Humanos Da promoção dos Direitos Humanos Junto com a secretária Na nossa subsecretária A Luciana Calaça O nosso papel é esse Combatermos Qualquer tipo de intolerância Qualquer tipo de racismo Seja ele qual for E nós precisamos Na verdade Cuidar das pessoas E nós agradecemos A presença da senhora Nos sentimos muito honrados E tenha certeza De que o Estado fará tudo Que puder Que estiver ao nosso alcance E a comissão vai chegar junto Com certeza E eu quero fazer uma menção Aqui também Deputado Ao presidente Siciliano O André Siciliano É grande companheiro O André Siciliano Nos fez um aporte Ao programa de proteção De defesa do testemunho O PPDDH Importante E fica em nome aqui Em nome do governo do Estado A gratidão ao presidente André Siciliano Por essa parceria Que possibilita Que possamos Proteger as pessoas Que são vítimas De intolerância De racismo E de qualquer outro crime Que nós abominamos Muito obrigado Secretário Só um instantinho Ela queria dar uma palavra Ela está sangrando Pelo crime de racismo Na U Que a gente vê Na BDH De mulheres hoje Juntos Tá bom Então vamos Vamos ouvi-la Vamos ouvi-la Que bonito Vamos sim Muito bem Agora ficou mais bonita Essa mesa Não ficou gente Ficou Ficou Professora Lourdes Deixa eu lhe dizer A comissão contra a intolerância Tomou conhecimento E vai agir A Lohama está aqui A Flor está aqui Por favor A palavra é só Eu só pediria Para ser realmente curta Porque a gente tem Uma longa manifestação E o seu caso Vai ser cuidado Pela comissão Pela delegacia Decrade Com certeza E pela secretaria Boa tarde Brasil Professora Nossa solidariedade A palavra é sua Boa tarde A todos e todas Eu sou uma das poucas Mulheres negras Que rompeu Com as barreiras Simbólicas E concretas E saiu Da Baixada Fluminense No município De Japeri Para cursar Economia Na Universidade Federal Fluminense Fiz a graduação Mestrado Doutorado Pós-doc E tenho uma carreira Nacional Internacional Atualmente Eu ministro Uma disciplina Internacional Num programa Do Instituto de Biologia E na sexta-feira Na véspera do dia Da consciência negra Eu postei Um cartaz Divulgando Uma live Que eu faria No sábado Sobre racismo Ambiental E desigualdades E um aluno Postou Embaixo Guapa Reticências E colocou Uma macaca Comendo Bananas Isso foi um choque Muito profundo Muito dolorido Porque a gente Fica com a ilusão De que superou Que está lutando Pelos outros E aí de repente Vem contra você E que não derruba Porque eu contei Com a solidariedade De muita gente Fui à delegacia Doutora Ivone OAB Todos os meus amigos Alunos E hoje estou aqui E é muito bom Poder compartilhar Com pessoas Que estão lutando Para superar isso Pessoas que estão sendo Homenageadas Recebendo premiações Porque estão fazendo isso E eu também estou Numa trincheira E a gente vê Que é preciso fazer Muito mais Muito mais Em meu nome Em nome dos meus Antepassados Sequestrados na África Em nome das pessoas Assassinadas E principalmente Em nome das crianças Que estão aí E que precisam viver Num país mais justo Igualitário E solidário Obrigada Obrigado você Professora Lourdes Brasil A Mônica Francisco Fez uma observação Comigo agora Professora Importante Você tem Brasil No nome Mas o Brasil Tem que ter No coração dele O respeito A pessoas como você Parabéns Não desista nunca Não está sozinha Quem fez isso Vai ser punido Como exemplo Presidente Eu queria só Para além da nossa solidariedade A comissão vai acompanhar Com certeza Mas também pedir Para ficar de pé O professor Wallace Cadê o professor Wallace? Que sofreu racismo Na UFRJ também Então não basta A gente chegar Nos espaços De poder Inclusive Na academia Muita gente Conhece A história Do professor Wallace Que foi impedido De compor Uma banca E sofreu ali Um racismo Institucional A gente acompanhou Temos acompanhado Estamos juntos Então só para dizer Viu professora Lourdes Um outro professor ali E a gente segue resistindo Ocupando a universidade Com os nossos aliados E fazendo resistência Para que os nossos professores negros As nossas professoras negras Doutores Pós-doutores Que têm feito um trabalho importante De trazer inclusive A literatura preta Para dentro das nossas universidades Que eles se mantenham ali Não daremos nenhum passo atrás É impossível que se continue Um processo Nessa sociedade Sem nós Obrigada Beleza, Mônica Eu falo Mônica Mas é deputada Mônica Francisco Antes de continuar Eu queria Secretário Mateus Quintal Eu queria fazer Uma observação A partir de uma fala sua Que mencionou André Siciliano O André Siciliano Ele é presidente Da Assembleia E ele é Muito ligado Às lutas Contra o racismo E a intolerância Muito Mencionou O programa de proteção De testemunha Eu sou o autor da lei Que criou esse programa Fizemos uma audiência pública O programa estava sem recurso Eu fiz um ofício Ao André Siciliano E ele deu Um milhão do fundo Da Alerje Para o programa De proteção Sem testemunha Não tem apuração Sem perícia independente A polícia Que não tem Inteligência Está aqui a Jurema Werneck Sai matando gente Pelo caminho Trucida A juventude negra Das periferias Por quê? Porque não tem Inteligência Não tem investigação Não tem testemunha Não tem perícia independente Sai trucidando por aí Felizmente Nós aprovamos Mônica Francisco Estava direto nisso A lei das câmeras Nos uniformes Se essa lei Já tivesse em vigor Há mais tempo Não teria havido A chacina Do Jacarezinho Da forma que ela foi Não teria havido Provavelmente A chacina Do Salgueiro Em São Gonçalo Da forma que foi Da forma que foi Então Outra coisa Secretário Quintal Nós pedimos Depois de uma audiência Pública Que estava Mônica Francisco Outros deputados E deputados Com Lohama E seis Pais e mães De santo Que tiveram Os terreiros Detonados Pedimos para o André Siciliano Dizer Olha Para isso Porque são Centenas O André Siciliano Chamou uma reunião Fechada Sem imprensa Sem deputado Com o então Chefe da Polícia Civil E cinco delegados Homicídios Da capital Da Baixá Falou Olha Isso tem Que ele sabia O nome das facções Que estavam fazendo isso Porque Foi dito Nas audiências Públicas Da nossa comissão Contra a intolerância E o racismo O André Siciliano Cobrou Que em uma semana Olha Vários desses Foram Pegos E presos Porque quando O chefe de polícia E os delegados Falam É para fazer Aí eles fazem O ruim O ruim É ter que Alguém dizer É para fazer O André Siciliano Disse E eles fizeram Resolveu o problema Não Mas deu uma arrefecida Isso é só para reforçar O compromisso Do nosso Amigo comum E parceiro André Siciliano Com essas causas E com outras causas Dito isso Passemos então A premiação Bom Nós vamos Eu vou começar então Com as minhas E Depois eu vou perguntar Até se a Mônica Francisco Quer alternar Ou prefere que eu faça As minhas E ela depois as dela Bom Ela vai pensar Enquanto ela Tá Depois você faz as suas Tá bom Tá bom Exatamente Os companheiros que não vieram A gente vai entregar também Os do Átila E da Marta Rocha Bem Porque eles não estão aqui Mas as homenagens foram votadas As pessoas estão aqui E obviamente receberão As suas homenagens Devem ter a sua razão Como eu já expliquei A Marta e o Átila São presidente e relator Da CPI da intolerância Então seguramente Devem estar Fechando esse relatório O que é justificado Perfeitamente Bem Eu queria O meu primeiro homenageado É Frei Davi Fundador e diretor executivo Do Educafro Ele é nosso parceiro antigo Da luta das cotas Foi lembrado Para a nossa querida Companheira Eliane Carvalho Que está aqui Carinhosamente Eu chamo de Lili Mas é Eliane Carvalho Companheira nossa Há muitos e muitos anos Do mandato O Frei Davi Foi nosso parceiro Ele talvez tenha sido A pessoa que no Brasil Mais lutou pelas cotas Nas universidades Eu fui coautor Da lei das cotas E autor Da lei que garante Bolsa Aos cotistas Por todo o período Porque Mônica Francis Não basta a pessoa entrar Tem livros De direito De medicina Mateus Quintal Que são caríssimos Então você entra E não consegue Estar em igualdade Com os outros Então eu fiz a lei Que garante Nas universidades públicas Estaduais Estaduais O ERG Quando foi dez anos Da lei de cotas Teve uma grande reunião Na UERG Infelizmente Há deputados aqui Que iriam acabar Com as cotas Foram fragorosamente Derrotados Aqueles que se sabe Quem são Aqueles que acham Que a Covid é uma gripezinha Aquela turminha Foram derrotados Agora na reunião Estava Mônica Francisco Eu Serafine Valdeck Na UERG Dez anos Da lei de cotas Foi apresentado Um estudo científico O que aconteceu Naqueles dez anos Comparando os estudantes Cotistas E os estudantes Não cotistas Qual foi a conclusão Estudo científico Caso a caso Idade Frequência Aproveitamento Qual foi a conclusão Jurema Verneg O aproveitamento Acadêmico Dos cotistas É idêntico A dos não cotistas Idêntico Mas com uma grande vantagem O nível de evasão escolar É 40% menor Porque as pessoas Vêm uma oportunidade Agarram essa oportunidade E vão até o fim Isso mostra que a gente tem que abrir Portas e janelas Para a nossa juventude Mostrar o seu valor Viva Frei Davi Viva Frei Davi Frei Davi não pôde estar presente E tem aqui O Joelson O Moisés Seus grandes colaboradores A bandeira do Educafro Veja a bandeira do Educafro Isso Vamos chamar então A representação da Educafro Toda Com a bandeira Para receber Para receber A homenagem Ao nosso querido Frei Davi Outra coisa Eu esqueci de dar Mônica Jurima Eu esqueci de dar Um dado relevante Que eu vi Há dias atrás Um estudo Que saiu na televisão Em Doze anos De lei das cotas O percentual De negros e pardos Nas universidades Públicas brasileiras Passou de treze por cento Para trinta e nove por cento Ou seja Multiplicou por três Não é pouca coisa Nós aliás Queremos que um dia Não precise mais De lei de cotas Que esse preconceito Que essa desigualdade Que essa herança Sórdida Do escravismo colonial Ter ficado lá para trás O que a gente quer É que a gente não precise mais Mas por enquanto A gente precisa E como Frei Davi Vamos lutar por ela Viva as cotas A igualdade Viva Frei Davi Viva Educafro Então Opa Quase derrapo aqui Na rampa Deixa eu passar aqui Para frente aqui Para ficar nesse ladinho aqui Então Eu passo aqui A todos os companheiros E companheiras Da Educafro Que vieram aqui Com a sua bandeira Em nome de Frei Davi De todos vocês Até porque ninguém É feliz sozinho A gente sabe Que vocês são uma equipe E a Educafro Além disso Nos ajudou muito A aprovar essa lei Que eu já fiz referência Do ensino Da cultura Afro-brasileira Africana e indígena Nas escolas públicas Para a gente conhecer As nossas origens Parabéns Educafro Frei Davi E toda a equipe Parabéns vocês Viva Educafro A lei é 10.639 E eu quero parabenizá-lo Mais uma vez Porque eu era Uma das pessoas Que estava Quando a gente discutia A possibilidade Da criação dessa lei Eu estou militante Há 44 anos Trabalhando pela educação brasileira Com muita honra Não desisto Quero realmente Que esse momento Tão especial Para todos nós Todas nós Seja Um momento Não só De êxito De glória Mas também De reflexão Somos sobreviventes Precisamos viver Sem racismo Obrigada Hoje pela manhã Ainda na incerteza Que Frei Davi Estaria conosco Ele me liga E fala o seguinte Olha Não vou ficar na frente da jurema Vou ficar aqui do lado Joelson E os demais Membros da Educafro Representem a causa E representar a causa Em nome de Frei Davi É algo grandioso Me sinto pequeno Diante desta responsabilidade Como coordenador regional Desconcordo Do Estado Temos militando Temos militado Esse tempo todo Aqui estão meus companheiros Não fazemos nada sozinhos Nós estamos Daqui a nove anos Deputada Mônica Trazendo à memória 500 anos Que o primeiro navio negreiro Aportou a estas terras Fomos sequestrados de África Perdemos a nossa identidade Perdemos as nossas raízes Provavelmente éramos parentes E a que não sabemos mais Olhar para trás É trazer à memória Esta história Olhar para o lado É saber que nossos irmãos E nossas irmãs Ainda sofrem Mas continuamos Olhando para a frente Sabendo que leis como esta Que o Senhor tem feito Que esta casa tem aprovado Tem permitido Que consigamos Olhar para a frente E ter um pingo De esperança Mamãe completou Aniversário ontem Já está com seus cães Cabelos brancos E aí depois que chegou Quase 90 anos O dentinho dela caiu E ela falou o seguinte Os meus moedores Estão caindo Eu estou envelhecendo Mamãe é filha adotiva De um casal De negros libertos A minha bisavó foi escrava É por isso que nós lutamos Não somos resistentes somente Somos resilientes Porque acreditamos Que construímos Esse país E temos direitos A ele Parabéns Parabéns A todos Muito bom Muito bom Valeu Lili Bacana né Ah peraí Agora eu estou com dois microfones Peraí Ô Mônica Eu queria falar uma coisa Para você Para todos nós da mesa Secretário Filho de Gandhi Todos Vocês todos aqui O seguinte Se ele quiser falar Eu Eu sou de origem judaica Perdi dois tios avós Cremados em fornos Crematórios do Hitler Eu acho bom lembrar isso Porque a gente que diz Que o Nazismo não existiu Dois parentes meus Foram cremados Em fornos crematórios do Hitler Então eu Antes de eu nascer Eu já sabia Por outra via O que que é Uma família ser dizimada Por raça A religião Ou a qualquer coisa do gênero Foi o holocausto Com 18 anos de idade Eu estava pendurado No pau de arara Da polícia militar Da polícia do exército Da PE da vila militar Como milhares da nossa geração A juventude que foi trucidada Porque resistiu contra um golpe militar Eu tenho marcas no corpo De tortura Eu fui torturado com 18 anos Eu falo isso aqui Eu não costumo falar não Eu falo isso aqui Porque eu estou falando Frente a um povo Que foi torturado Há muitos séculos Muitos séculos Frente a isso Eu fui torturado Por algumas semanas Mas um escravo É torturado Toda a vida dele É toda a vida dele Sabendo que o seu filho Pode ser vendido Que a sua mulher Pode ser vendida Para outro proprietário Que às vezes Até o suicídio Era uma forma de resistência Porque destruiu uma propriedade Do senhor opressivo Então eu falo isso também Mônica e Jurema Porque Se tenta negar Que houve ditadura E que houve tortura Quem quiser duvidar Eu tiro a camisa E mostro as marcas Eu tenho essas marcas Que não me deixam esquecer Então eu acho também uma coisa Quando eu aprovei as leis Contra o machismo Falando até o Mink Fazendo lei contra o machismo Quando eu aprovei A lei Contra A homofobia E a lesbofobia Muitos disseram Bom, vai ver que Mink é gay Quer dizer Eu teria que ser gay Para provar uma lei Contra a homofobia Eu tenho que ser negro Para provar uma lei Contra o racismo Eu tenho que ser De uma religião afro Para provar Que ela não pode ser Não, eu acho que nós Somos cidadãos Que temos que reagir Contra todas as formas De preconceito E discriminação Todas Todas As pessoas Que tem essa marca Sabem o que que é Eu nasci Tendo tios e avós Cremados Antes de eu nascer Eu fui pendurado No pau de arara E sei o que que é A tortura Porque eu tenho essa marca E sei o que que é Ser 500 400 anos escravizados Torturado diariamente Torturado Com chibata Com castigo Com máscara Açoitado Nos pelourinhos Da vida Nas capitais Do Brasil Isso é Isso é tortura Crônica Então Eu acho que Quando a gente faz Essa premiação E esse reconhecimento Mônica A gente está dizendo O seguinte Ninguém pode ser escravizado Ninguém pode ser oprimido Ninguém pode ser humilhado Ninguém pode ser arrancado Do seu país Ninguém Muito bem Eu queria fazer Esse desabafo Porque cada um de nós Tem a sua marca Cada um de nós Tem a sua marca E essa é a hora De nós trocarmos A nossa dor E transformarmos A dor Em resistência A segunda homenageada Minha Do nosso mandato É bom que se diga Que essas indicações Essa no caso Foi da Lohama Machado Que está aqui presente Queria uma salva de palmas Para a Lohama Nossa grande companheira Da comissão Contra A intolerância E o racismo A Lohama A Florzinha também Querida Flor Olha, eu tenho que confessar Que a Mônica Francisco Ela se rói De ciúme Da Lohama Ser do nosso mandato Mas eu deixo Porque eu gosto tanto dela Que até do ciúme dela Eu gosto também Juliane Erika Cristina De Oliveira Carvalho Ponto de Cultura E lê A Sé Liar Oju Omi Olha A Juliana Está aqui Está vendo aqui Ela milita Pela cultura Contra o racismo Na região dos lagos Ela foi Ela foi vítima de intolerância Ela foi acolhida De intolerância religiosa Foi acolhida Pela nossa comissão Eu e Mônica Francisco Através da Lohama E ela ficou E ela ficou muito contente Porque resultou A ação da comissão Junto ao DECRADE Resultou Secretário Matheus Quintal E É por isso que a gente está aqui Com o vereador De São Pedro da Aldeia Veio prestigiar também Está aqui Eu olhei para o outro lado Olhei para o lado errado Está aqui o nosso vereador O que mostra que a Juliane Está cheia de prestígio Trouxe amigo familiar E trouxe um vereador Que apoiou também a causa Naturalmente Está orgulhoso De ter Uma Munícipe De São Pedro Da região dos lagos São Pedro da Aldeia Ter resistido E ter olhado para frente Não ficou Trancada Chorando Não Ela transformou isso Numa luta Para ninguém mais Sofrer o que sofrer Exatamente E inclusive nós temos Outras identidades Porque ela também é Militante da questão ambiental E nós lá fizemos o parque Da Costa do Sol A recuperação da Lagoa de Araruama Então vê como é que as lutas Vão se juntando Que a luta dos pescadores Pela recuperação da Lagoa A luta contra a opressão A luta pela educação digna Elas acabam de alguma maneira Se interconectando Eu tive sexta-feira Mônica Em Gramacho Um ato ligado Ao nosso companheiro Tião Santos Líder nacional Dos catadores E lá Tinham três mulheres Negras Da área cultural Amigas dos catadores E falam que a luta dos catadores Não é só para dar dignidade Para quem cata A gente quer cultura Educação Inclusão Formação Então é muito mais ampla Os catadores De materiais reciclados Têm que ser sempre reconhecidos Porque eles pegam Lixo de todo mundo E transformam em sumo Em nova matéria-prima Então eles são agentes Ecológicos Mas eles estão Quem não querem só Ah, coitadinho do catador Vamos pagar um pouco melhor Pela tonelada de plástico Ou de latinha Que ele colhe Não Ele quer cultura Educação Inclusão Reconhecimento E isso foi o que eu ouvi Sexta-feira Portanto, há três dias atrás Em Jardim Gramacho Duque de Caxias No polo reciclador De gramática Que nós conseguimos construir Com recursos da Reduc Então Juliane Érica Você É um orgulho Para nós É um orgulho A gente acompanhou Para e passo A Lohama Falava de você Se derretia Toda Falava Aquela moça Resiste Aquela moça Não se deixa Derrubar E parece que Cada vez que alguém Insulta Ela vem com mais força Ainda Para o ponto de cultura Para a resistência cultural Para a resistência religiosa Por isso tudo Você merece Toda a nossa homenagem Parabéns Juliane Érica Cristina Ponto de cultura São Pedro Da aldeia Aplausos Pode? Aplausos 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 Obrigado. Olha lá que resistência do mundo. Sorriso com o jovem. Obrigado. Boa noite já, né? Já é boa noite, né, gente? Boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar a iniciativa da comissão por trazer novamente esse prêmio para a gente, 2021. É um momento que é importante estar falando disso. Queria agradecer muito ao deputado Carlos Mink pela indicação. É uma honra imensurável estar aqui hoje, podendo falar para vocês disso. Eu sei que muita gente não me conhece, mas meu nome é Juliane de Oliveira Carvalho, eu sou carioca, tenho 28 anos, moro há mais de 20 anos em São Pedro da Aldeia, sou candomblessista, sou equede, sou filha de mãe de santo e é um orgulho muito grande eu poder estar aqui falando isso para vocês. Em 2020, eu sofri um racismo, uma intolerância religiosa de uma pessoa que tecnicamente deveria me proteger. e foi naquele momento que eu tive que unir forças, ir à delegacia, atrás dos meus direitos. Essa pessoa me mandou calar a boca em uma audiência pública e eu acho que ela não sabia que, na verdade, ali eu ia ter o meu movimento para ter voz. Eu sempre falo que das coisas ruins, a gente tem que ter o olhar para as coisas boas. e isso, para mim, teve esse contato com a comissão. Eu costumo dizer para a Lohama que ela é um presente de deuses orixás para mim, porque naquele momento de vulnerabilidade, eu sei que todo mundo aqui nesse salão em algum momento sofreu algum preconceito e a gente fica muito vulnerável. E ela, naquele momento, ela fez questão de me ligar, de falar comigo, de me encorajar a continuar nessa luta e de dizer que ela estava ali, junto com a minha família de axé. Então, se eu estou aqui hoje é porque a espiritualidade e a ancestralidade permitiu. Hoje eu entendo o meu propósito, entendo também que eu já lutava contra o racismo desde muito nova, quando lá atrás, com 5, 6, 7 anos, eu tinha que explicar para as pessoas que a prática do candomblé nada tinha a ver com a visão demoníaca que a cultura, infelizmente, trouxe. Eu tinha que explicar para as pessoas a vertente do candomblé através do amor e da caridade, que é o que a gente prega. E hoje eu entendo esse meu propósito. Eu tenho um projeto, assim como os meus irmãos, a minha casa hoje é um ponto de cultura, é o primeiro ponto de cultura negra em São Pedro da Aldeia, o Ilê Achei Aljoumi, a casa de Oxum, onde a minha mãe é dirigente e é a mãe de santo, mas não é a minha mãe de santo, mas é a mãe de santo do ponto de cultura. E esse meu projeto é voltado para a juventude. Eu trabalho nesse projeto para desmistificar o candomblé, mas também para falar da cultura indígena. A gente tem que aproveitar esse momento para falar da história, da perspectiva desse povo que luta, lutou e sempre está aí pela sua causa. E não só a cultura afro, a cultura indígena também, porque é um povo que foi dizimado e todo mundo sabe. Então, a gente tem que aproveitar esse momento da juventude para ter o sentimento de pertencimento. Eu sou uma pessoa que tem na família negros, tenho o maior orgulho, eu tenho na minha família descendentes indígenas e eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. E ser a primeira munícija de São Pedro da aldeia a receber um prêmio da LERJ. Obrigada. Obrigada. Querida, parabéns, você. parabéns todos aqui. Está aqui tudo? O que? Muito bem. Então, vamos passar aqui para o nosso terceiro homenageado o Wanderson Luna, coordenador da Rede Carioca de Roda de Samba. Foi uma sugestão da nossa querida Flor Jack, que, além de trabalhar no lado contra a intolerância e o racismo, junto com a Mônica Francisco, com a Lohama, ela trabalha também na Comissão de Cultura, junto com a nossa Morgana e junto com os nossos companheiros da Comissão de Cultura, como o Heliomar e vários outros companheiros também, Valdeck, que são da Comissão de Cultura. O Wanderson, ele é um lutador pelo Carnaval e pelo Samba. O Samba é uma referência cultural, é uma referência da nossa cidade, do nosso país, no mundo todo. Há muitos anos, nós temos trabalhado no reconhecimento da cadeia cultural e econômica que o Samba representa. Não é só dançar, sambar, curtir, namorar, requebrar. São milhares e milhares de pessoas e as histórias que se contam nesses sambas. Nós tivemos, recentemente, um lindo Samba que reverenciou Marielle e tantas outras mulheres guerreiras. O Wanderson nos ajudou também, junto com outros companheiros que estão aqui. O Familião está aqui. Cadê o Familião? Está aqui. Você está louro, Familião, agora que eu estou ouvindo. Familião, o Pipa Vieira, nosso companheiro Pipa, Marcelo Santos. E nós fizemos, junto com esses todos e com a Flor, a Lei Gamarra, a Lei 8076 de 18, nome dado em homenagem ao querido músico do Galo Cantor, que faleceu no ano da aprovação dessa lei, o Gamarra. Por isso, apresentamos também emendas ao orçamento para tirar a lei do papel. é o cumpra-se, não basta fazer a lei, a lei tem que ser cumprida, que é sempre o mais difícil. E aí, diálogo permanente da Flor com o Wanderson Luna, a Rede Carioca de Rodas de Samba, o Familião, Pipa Vieira, Marcelo Santos, tantos outros companheiros. A Rede, é uma organização maior, foi criada com a necessidade de debater o ofício de quem promove, toca, canta o samba carioca. Hoje, ela dialoga com cerca de 400 iniciativas. Então, essa fundação, essa persistência, essa garra, nos inspirou a criar a Lei Gamarra. E essa homenagem que a gente faz é para todos os sambistas que resistem num momento tão difícil como esse, que a pandemia afetou a todos, mas algumas atividades foram mais afetadas, aquelas que dependem, por exemplo, da música, do teatro, do contato direto com o público, que, por razões de prevenção, isso praticamente se esgotou. Nós trabalhamos, eu, Mônica Francisco, junto com vários deputados federais, pela aprovação da Lei Aldir Blanc, uma lei tão importante, não resolveu o problema, mas deu um pequeno apoio num momento que as pessoas estavam realmente completamente asfixiadas. E o samba não pode morrer, o samba não pode ser asfixiado. Por isso, Wanderson Luna, receba o diploma conferido por essa comissão e pela rede e para todos vocês, porque, afinal, o samba é de todos. O samba é arte, cultura e não pode morrer. Parabéns a vocês, parabéns à resistência cultural do povo brasileiro. Opa, boa noite, gente. Que maravilha. Primeiro, eu queria aqui me solidarizar aos professores, porque eu também sofri racismo na UF enquanto aluno, numa época que nem tinha cota ainda, e uma professora me acusou de roubar um livro que eu tenho certeza só porque eu era preto. Ela emprestou um livro, ela não sabia para que ela lembrava que era um preto, e ela me acusou de roubo. Então, a academia, que é esse lugar horrível que ela ocupa, a gente está incomodando muito de ocupar esse espaço, então, tinha que fazer essa fala aqui. Outra coisa que eu quero dizer é que é isso, a gente se uniu, todo mundo que está aqui está aqui porque desenvolveu uma tecnologia ancestral, porque é muito natural da gente sobreviver, lutar, enfim, nossa vida é luta o tempo todo. Existe uma história que nos massacra, e a gente, de maneira natural para sobreviver, vai criando condições, tecnologias sociais que nos permitem estar aqui, todo mundo que está aqui é um pouco disso, participar disso, constrói isso. E eu queria dizer para vocês que a construção da rede é muito... Porque tudo que é de preto eles querem deixar só no lado do simbólico, mas a gente quer disputar a economia, o samba gera muita riqueza, o samba... é reconhecido mundialmente se você chegar hoje na Estátua da Liberdade, no Taj Mahal, na Moralha da China, onde for, e fazer o ritmo de pandeiro e dizer no pé e sabe que você é brasileiro, está falando de samba. E isso não pode ficar apenas no aspecto simbólico. Isso é muito valor, e valor econômico, inclusive. Muita gente enriquece as nossas custas. E a gente está aqui justamente para debater esse local, para disputar esse espaço de cidade, de Estado, de federação através do samba. Muito obrigado. Uma bela noite para vocês. E você sabe que a lei nasce porque vocês existem no município, não é? Sim. Melhor lembrar disso. Quer dançar, Melhor? Boa tarde. Boa noite, não sei. É boa noite ou boa tarde? Tudo lindo. É tudo maravilhoso, está tudo certo. Então, essa iniciativa da Liga Marra, que o Mink apresentou, inicia com o processo da Rede Carioca de Roda de Samba, que inicia uma conversa com o Poder Público Municipal para que sejam definidos diretrizes e parâmetros para a aplicação de política pública para as rodas de samba, que já geraram, já estavam gerando muitas riquezas, surgindo alguns artistas que hoje em dia, inclusive, são alguns dos expoentes do cenário, como o Renato da Rocinha, a Marina Iris, a Marcele Mota, tudo fruto desse movimento de rodas de samba, que, inclusive, não é referendado pela mídia, porque, não sei por que cargas de água, eles preferem noticiar outras coisas. O que a gente fez, por exemplo, na pandemia é uma coisa absurda. A gente conseguiu milhares de cestas básicas, a gente conseguiu campanha de movimentação, eu gravei disco com a Marina, a gente fez um disco, a gente botou o projeto para rodar, aprovamos a Erronie, quer dizer, e ninguém fala nada. Então, acho assim, é importante o reconhecimento do poder público, mas eu deixo em aberto aí também para todo mundo que participa desse diálogo com a mídia apontar, porque é preciso também que a gente consiga se sustentar de uma forma mais saudável e não o tempo inteiro tendo que buscar o poder público, porque eu, particularmente, acho que é pontual para as futuras gerações, é importante que haja o poder público, mas para quem está estabelecido, é importante para fomentar, mas como é que se tu não aparece em lugar nenhum, vão te esquecer amanhã. Então, também tem que se rediscutir essa participação midiática, como acontece, por exemplo, em Recife, que o frevo lá eles lutam para ser mantido nas rádios, nos programas de televisão. O samba precisa disso, porque o samba tem uma estrutura que melhora o nível médio do cidadão, porque leva ele para um lugar ancestral que ele se reconhece. O tio dele ouvia um samba, a mãe dele ouvia um samba, e tem uns amigos dele ali da área que estão tocando samba que daqui a pouco toca na rádio. Então, facilita a construção de uma sociedade através de uma linguagem que é ancestral também e é para ser reconhecida na educação, na saúde, porque você tendo possibilidade de ter uma remuneração, cara, a gente tem um estudo do grande que mapeia e fala que tem mais de um milhão de reais mensais que rodam nas rodas de samba, e isso é que ele sabe. Fora aquele cara do botequim lá que bota três garotinhos para ficar tocando um pagode. Então, acho que, assim, o poder público junto com a mídia deveria buscar uma forma de dar mais visibilidade para essa movimentação. Valeu, familião. Parabéns. Viva o samba! Bem, agora nós vamos fazer uma inversão. A Mônica Francisco vai homenagear uma grande figura que eu conheci muito. A família está aqui, vai ter que sair. A gente vai inverter. Passo para a Mônica Francisco. Estamos falando de Januário Garcia. Vamos lá. Obrigada, presidente. Eu queria ressaltar aqui a importância também das nossas equipes, para além da TV Alerj, agradecer à TV Alerj por estar transmitindo essa cerimônia também às nossas equipes, e dizer que tem gente assistindo. Marise Cunha, da Fiocruz, Helenice Pessoa, que é do Conselho Gestor Intersetorial da Fiocruz e de Manguinhos, que ressaltar aqui, que são companheiras que trabalharam junto com o companheiro Gilson, que será homenageado aqui. E também a participação virtual da Sandra Martins, que é da Cogira, na Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. a importância dessas presenças. Saúdo também a presença do Danilo Bernardo, que vai receber o prêmio em nome do seu pai, em memória. Danilo Bernardo Alves de Jesus, porque a gente tem nome e sobrenome. Silvana Rosa Nobio, esposa de Gilson. E Girsilene Alves de Jesus, que é irmã, também fazer menção à Fátima Piveta, pesquisadora da Fiocruz, que veio essa noite para prestigiar. E eu já quero convidar o Danilo para receber o prêmio em nome de Gilson Alves de Jesus, em memória, professor de Geografia das Redes Municipal e Estadual do Rio de Janeiro e referência nos movimentos sociais de favelas e manguins. Eu fiquei emocionada agora, porque o Gilson foi mais uma vítima da Covid. Perdemos uma grande referência. Então, quero fazer aqui a entrega. Gilson, presente. Obrigada. Está aqui, está aqui. Claro, chamar a família. Obrigada, Forzinha. e chamar a família, esposa, irmã, Fátima, te convidar aqui também para estar junto. Não vou pagar a minha confichora sozinha. Vamos chorar coletivamente, porque essa é a história do povo preto. A gente samba junto, a gente chora junto e a gente celebra. Vamos lá. Salve Gilson, sambista. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Eu queria agradecer a nova deputada Mônica, pela indicação e pela comissão, pela bancada que está exigindo. Eu queria dizer que meu pai morreu em uma situação onde poderia ser aminizada, a morte dele não poderia ter acontecido dessa forma. Onde todos falavam, alguns governantes falavam que seria só uma gripezinha. E ele morreu lutando para que... Quero falar que na semana que ele morreu, foi a semana que ele faleceu, foi a semana que foi aprovado o direito aos professores a ser vacinado. Na idade dele, de 55 anos. E meu pai sempre foi um lutador, foi um grande homem, guerreiro, que nunca desistiu, que sempre... Gente, só agradecer, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada. É isso, gente. Obrigada. Eu quero convidar... Vamos lá. Seguimos também, celebrando em memória, Januário Garcia Filho, seu filho Raconi Garcia e sua família e amigos vão receber. Quero convidá-los já aqui, Janu, fotógrafo, um dos fundadores do Movimento Negro Unificado e do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, o IPCN, intelectual. Grande figura representativa da resistência, da memória, das lutas negras no nosso Estado e no nosso país. Então, agradecer muito a colaboração da nossa companheira Camila Marinhos e a indicação do Sindicato dos Jornalistas pela Igualdade Racial, desse grande construtor e lutador pela memória negra, que enfrentava com muita resistência o apagamento do povo preto. Então, faremos agora a homenagem, em memória, a Januário Garcia. Boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer à deputada e a todas e todos os envolvidos nesse evento de hoje. Dizer que, nessa segunda-feira, véspera de seis meses, que meu pai alcançou o tempo dele, é muito emocionante estar aqui. E, justamente, ele dedicou o seu tempo, o seu espaço-tempo aqui no AIE, ao registro, à resistência, à luta, à abertura de caminhos para mim e toda uma geração de pretas e pretos que aqui estão e que é representado por nós. E eu quero realmente agradecer e dizer que é através da educação e através dessa imagem em que a gente se vê e que a gente se reverbera e encontra cumplicidade na nossa autoestima. e que a gente chega junto, seguindo em frente, para além de resistir, para a gente poder existir plenamente, reverberando aquilo que nós somos, dentro, fora, em todo o tempo, na espiral que é da nossa trajetória, da nossa compreensão histórica da vida. Obrigado. Bom, eu vou fazer mais uma homenagem e passo novamente ao nosso presidente. Depois a gente segue. Quero convidar a doutora Jurema Werneck para receber esse prêmio pela sua luta, pela sua resistência, médica preta, feminista, autora do livro Saúde das Mulheres Negras, Nossos Passos Vêm de Longe, e doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Por favor. Doutora Bruna. Hoje, fazendo um papel importante de luta e resistência, na listinha internacional. Obrigada pela sua existência e a sua resistência, querida. É uma honra para nós, não é, Miki? Lohama, Flor, celebrarmos a sua existência. Obrigada pela luta. Obrigada. Mãe Deusimar, Rogão Cotoquinho, deputado, deputada, secretário de Direitos Humanos e todo mundo que está aqui. Eu só venho agradecer. Eu quero agradecer porque existem parlamentares que continuam fazendo desse lugar aqui um lugar que precisa ser nosso, com luta, resistência e compromisso. Eu quero agradecer porque tem gente que trabalha arduamente para contribuir para que os deputados e deputadas consigam fazer dessa casa uma casa nossa. Eu quero agradecer porque tudo isso aqui vem das mãos das pessoas, vem da luta das pessoas. Eu quero agradecer por ser parte dessa família, dessa coletividade. Eu quero agradecer com uma saudação especial ao secretário de Direitos Humanos, que tem um desafio tão árduo de fazer esse governador, o secretário de Polícia e o governo do Estado do Rio de Janeiro cumprir seu dever em respeito aos direitos humanos, cumprir o seu dever em respeito à lei, cumprir seu dever em proteger e garantir os direitos e a vida de mulheres e homens negros nesse Estado. É um desafio muito grande, secretário. Sei que a sua luta é árdua. Como diz o deputado Carlos Mink, é preciso fazer valer o cumpra-se. E o governo do Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, está muito longe disso e Salgueiro está aí para provar. Então, eu saúdo a todo mundo, saúdo a todo mundo que é de luta, saúdo a todo mundo de resistência, saúdo a todo mundo que não resiste e saúdo a minha amiga Mônica Francisco, porque nunca desiste, se transforma, faz coisa ao longo dessa década ou mais que a gente se conhece. Vai em frente e tenta abrir portas, tenta fazer o que a gente espera que a gente faça. Muito obrigada por tudo isso. Mônica, Mônica, foto. Ah, desculpa. Mônica, foto. O nosso próximo homenageado é o Cláudio Henrique dos Anjos. Ele trabalha no afrodesenvolvimentismo, no empreendedorismo negro. Foi uma sugestão da Lohama. É muito importante a gente valorizar esse lado, Mônica Francisco, porque a gente tem que olhar o lado do sofrimento, da dor, da perseguição, e tem que olhar o lado das pessoas que estão criando formas de andar para frente, de não se deixar oprimir, de não se deixar massacrar, de encontrar seus caminhos, porque a superação é uma forma de resistência, é uma forma de mostrar capacidade. Eu queria chamar aqui o Cláudio e dizer, Cláudio, para você e para todas as nossas companheiras que estão aqui na mesa, e companheiros também, o seguinte. Eu tive o orgulho de, saindo da prisão, encontrar, Jurema, estava nos esperando na Argélia, Amilcar Cabral, líder da resistência do PAIGC da Guiné-Bissau, que foi o chefe da resistência da Guiné contra o colonialismo português. Eu estava saindo da prisão junto com Apolônio de Carvalho, Liste Vieira, Gabeira, tantos companheiros e companheiras, e estava nos esperando no aeroporto em Argélia, Miguel Arraes e Amilcar Cabral. Eu tive a honra de trabalhar na Guiné-Bissau depois com Paulo Freire e com o geógrafo Milton Santos, um geógrafo negro, talvez o maior geógrafo brasileiro, meu companheiro da geografia, eu sou da geografia também, da UFRJ. Então, é pensando na Guiné, em Amilcar Cabral, em Paulo Freire, no grande Milton Santos, que eu digo, o que está acontecendo aqui, a gente está honrando essas histórias de vida, a gente está honrando essas histórias de vida, a gente está dando continuidade. Nós não somos os primeiros e não seremos os últimos. Há uma história de resistência que passa pela cultura, que passa pelo empreendedorismo, que passa pelo samba, que passa por tantas formas de resistência religiosa, resistência na defesa intransigente dos direitos humanos, como faz a nossa companheira Jurema Werneck. Lutando sempre com coragem, com coragem. E vejam vocês a forma elegante e corajosa que ela cobrou delicadamente do nosso secretário fazer o que ele tem feito, sei eu, sei eu, a duras penas, porque nenhum governo é homogêneo. Eu fui dois anos ministro do Lula e sei que o governo Lula não era homogêneo, eu tinha que brigar com ministros que pensavam bem diferente. Vamos combinar que tinha até ruralista no governo, tinha o Lobão que queria fazer térmica, carvão e tudo que era lado, e eu era ministro do Lula, tinha que ficar brigando com os outros também. Então, vamos combinar que isso não é de um ou outro governo. Todos os governos acabam refletindo também diferenças. Mas, feitas essas considerações, Cláudio Henrique dos Anjos, você merece, porque você corre atrás. Desenvolvimento econômico não deve se estruturar de forma contrária à cultura, nem à sustentabilidade. Então, a gente tem que desenvolver, incluir e ser sustentável. Ao longo dos anos, o movimento afrodesenvolvimentista e o empreendedorismo negro projetou e viabilizou dezenas de ferramentas tecnológicas para promover a qualificação profissional de africanos e afrodescendentes, atuando, inclusive, com alguns governos de países africanos nesse sentido. Com foco na melhoria da qualidade de vida do povo negro, tais ferramentas pretendem auxiliar ao desenvolvimento da economia, tomando por base pilares como educação, energia limpa, saúde, TI e telecomunicações. Cláudio é antigo parceiro do nosso mandato. Tenho certeza que ele e seus companheiros e companheiras são comprometidos com uma economia justa, sustentável, antirracista e inclusiva. Parabéns, Cláudio Henrique dos Anjos. Boa tarde a todos e todas. Na presença do deputado Carlos Mink, eu gostaria de cumprimentar a todos os parlamentares da casa. Na presença da nossa mãe querida, eu cumprimento todos os religiosos que estão presentes. E na presença da deputada Mônica Francisco, eu cumprimento a todas as parlamentares e todas as mulheres negras que estão aqui presentes. O deputado falou, realmente, é verdade, a gente vem desenvolvendo, lutando pelo afroempreendedorismo. Mas, muitas das vezes, eu costumo falar que as pessoas estão acostumadas a ver as taças dos brindes e não ver os nossos tombos. Eu vou pedir licença um minuto para vocês para mostrar a cicatriz. Em 2017, eu sofri um ato racista. E vou resumir, que fiquei tão indignado ao ponto do meu nervo bloquear a oxigenação do cérebro. E fui parar no Hospital das Clínicas de São Paulo. Fiquei com dificuldade, muita dor no braço direito, esquerdo, e muita dificuldade. porque eu fiquei em casa. Ali, no período de reflexão e convalescência, eu acabei assistindo umas séries do Netflix e ali passava uma série de um episódio chamado Raio Negro. Era um cidadão, professor, que voltou para o gueto, para onde ele morava, para transformar aquele local por poder da educação e adquiriu poderes especiais, que, infelizmente, eu não tenho. Morro de inveja. Aqueles não. Aqueles não. Mas, e por dificuldade de fazer a barba, eu passei a adotar a barba. Fiquei barbudo durante um tempo. E eu olhei e falei assim, olha, eu vou fazer um negócio. Eu só vou me permitir tirar a barba o dia que eu fizer alguma coisa significativa quanto ao racismo. A minha barba, ela é a pintura de um guerreiro, daquele que sai para a luta. Porque é muito difícil, uma das coisas que acontecem no Brasil, é muito difícil ser chamado de vítima. Uma professora, colega também de economia, que eu sou economista, ser chamada de macaca e ser chamada de vítima. Você não é vítima não, meu irmão, você é guerreira. Cadê você? Guerreiro de Japeria, terra linda. E é muito difícil você ser chamado de minoria aonde você é a maior parte da população. Exatamente. Que minoria é essa? Nós nunca fomos minoria. 54 países, 1 bilhão e 600 milhões de habitantes contados, mais de 60% da população brasileira e afrodescendente espalhada por todo lugar. Nós somamos mais de 2 bilhões e meio. Nós somos a maior etnia do planeta. Não somos minoria, né? Só que o que é esse movimento afrodesenvolvimentista? Muitas coisas ficaram para trás. O que aconteceu? Que depois de 100 anos, nós estamos falando a mesma coisa. Nós estamos repetindo a mesma coisa. A companheira fala que chamou de macaca. A minha filha olha do meu lado e fala para mim, o que falaram com você, filha, na escola? Me chamaram de macaca. Ela fala, não é legal, não. Isso não é muito legal, não. Chamaram a tia de macaca, porque já me chamaram de macaca na escola. Então, o que eu fiz? Apliquei tudo o que eu tinha. Busquei apoio de amigos. Busquei apoios internacionais. E parti para uma cruzada. Eu viajei 86 países, quase 30 países do continente africano, para convencer as autoridades que, enquanto eles também não fizessem nada, nós continuaríamos sofrendo. E, enquanto os negros estivessem sofrendo fora da África, ninguém respeitaria o continente africano. Nós vamos organizar o quilombo. Bom, é esse o projeto afrodesenvolvimentista. E o que aconteceu? Para nos tirar do continente africano, tirar os nossos ancestrais, eles usaram o mar. Eles usaram a navegação. E hoje nós temos outra ferramenta para navegar. Nós temos a internet. Nós vamos conectar todo o continente, utilizar do advento das criptomoedas para fazer a diferença, a primeira revolução econômica na história do afrodesenvolvimento. É esse o nosso projeto. Vocês me perdoam se eu passei o tempo. Obrigado. Parabéns. Muito bom. Gostei dessa imagem. Cruzaram o mar e agora você cruza as ondas para conectar tudo. Bom. O que entrou aqui? Entrou uma musiquinha aí. O que vai representar o microfone? Ah, está. Bem. Amigos, agora, nossa última homenagem é Negro Dogum, presidente do Conselho Estadual de Direitos do Negro, Cedine. Falar do Negro Gum é falar de um companheiro de longa data, presidente do Cedine, ativista do combate contra as discriminações. Ele sempre nos pautou e cobrou o cumprimento das leis, sempre de forma propositiva e firme, sem perder a ternura, jamais. Quantas foram as nossas ações em parceria? Esse conselho, criado por lei em 2001, recentemente, um pouco antes da pandemia, nós fomos fiscalizar hotéis, bares, academias e supermercados em vários lugares do centro do Rio, inclusive na Lapa, para o cumprimento de uma lei de nossa autoria, a 8.515 de 2019, que pune estabelecimentos por prática do racismo. Então, a gente fez a lei e partimos para o cumprase da lei. E Negro Dogum foi conosco, representando o Cedine. Lohama estava conosco, Flor, Cláudio Nascimento foi conosco, exatamente, a Decrade foi conosco, e nós entrávamos um por um aos estabelecimentos para ver se estavam cumprindo. Ah, e nós pedíamos para os estabelecimentos, Mônica Francisco, colocarem um quadrinho que nós fizemos, simples, com a cópia da lei emoldurada na porta do estabelecimento. Estabelecimento que permitia a prática da discriminação do racismo, será punido de tal e tal forma. E vários supermercados, hotéis, a gente correu lá, a Lapa de ponta a ponta, colocavam o quadrinho. Isso é importante. E a gente filmava, valorizava eles, eles ouviam a palavra da Decrade, do Conselho, para ver que aquele ato, que era um ato do cumpra-se, mas era um ato de valorização da cidadania. Então, esse é apenas para dizer uma das várias parcerias com o Negro Dogum. Então, o Negro Dogum é uma pessoa que dialoga com todos os setores democratas, progressistas, sempre com muita alegria, com humor, com uma disposição incrível. É uma referência nossa de força e de alegria. Então, para receber, ele não pode estar aqui hoje, para receber, nós chamamos o professor Oquinga. O professor Oquinga é parceiro de Negro Dogum, é parceiro do Cedine e é parceiro de todas essas lutas. Portanto, receba, em nome da Mônica Francisco, de mim, de toda a comissão, e em nome de Negro Dogum, esse reconhecimento de toda a equipe que luta pelos direitos. Parabéns sempre. Transmita nossos abraços efusivos a Negro Dogum. Parabéns. Boa noite a todos. Eu sou, como disse, eu vou chamar de ministro porque eu gosto de chamar o senhor de ministro, Mink. Eu sou o professor Oquinga, eu estou aqui no lugar do Negro Dogum, o Luiz Eduardo, que é o presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro. Antes de eu começar a falar alguma coisa, eu quero dizer que o Negro Dogum apoia a professora Ludes Brasil. E o Cedine estará, sim, também olhando para esse aspecto, desse racismo que você sofreu na Universidade Federal Fluminense. eu sou Anissou Kinga, eu sou, na verdade, africano, naturalizado brasileiro. Eu estou aqui há 25 anos. Eu sou farmacêutico, dentista, mestre, doutor na área de farmacologia. Atualmente, eu sou concursado público lá no INPI. Estou aqui no lugar do Negro Dogum, realmente não é... não é para estar no lugar dele, ele é realmente uma pessoa de grande energia, uma pessoa bacana demais. mas eu quero falar uma coisa interessante. O que você falou hoje me tocou muito. Você estava falando que você é judeu. Eu quero dizer para todos que os judeus, eles têm uma Páscoa, a Páscoa judaica. E essa Páscoa quer dizer passagem, passagem do anjo da morte, que libertou os judeus da escravidão do Egito. E essa mesma Páscoa também está hoje, uma Páscoa cristã, que é a passagem da morte, de Jesus da morte para a ressurreição. Muitas pessoas não entendem o que é consciência negra. A consciência negra, ministro Mink, é também uma passagem. A passagem da escravidão do negro para a liberdade. É uma Páscoa. Quando a gente fala consciência negra, exatamente aquilo que o ministro falou aqui, quando nós falamos consciência negra, estamos fazendo um memorial, estamos dizendo para as pessoas, as nossas mulheres foram estupradas, as nossas crianças foram assassinadas, homens torturados. E o Senhor sabe muito bem disso. Então, isso é consciência negra. É vocês olharem para nós e dizer, eles foram torturados. E hoje, eles estão em busca da liberdade, porque continuam sendo torturados. Através do racismo estrutural. Por isso essa luta. Quando aquele governador pernambucano colocou a cabeça do Zumbi dos Palmares, ele diz que ele queria acabar com a superstição dos negros que acreditavam na imortalidade do Zumbi. Mas olha, a imortalidade do Zumbi está aqui. A imortalidade do Zumbi está na luta da Deusa Imá, do Negro Gun. A imortalidade do Zumbi está na luta do ministro Mink. A imortalidade do Zumbi está exatamente na luta do movimento negro. A imortalidade do Zumbi está aqui. E, só para dizer, a imortalidade não está no corpo, está na ideia, na doutrina, na luta. Então, quero, em nome do Negro Gun, mais uma vez, agradecer esse momento e dizer que a imortalidade do Zumbi está na esposa dele, a Deusa Imá. Muito obrigado. Bacana, muito bom, querido. E agora, o que é? O que é? Já não é nossa, Marta Rocha que aprovou, mas ela pediu para você entregar a mão e desmatar a mesa fora do Negro Gun. Ela é superintendente de uma das ações. Bem, agora, nós vamos alternar. Bom, a deputada Mônica Francisco ainda falta homenagens dela. E tem homenagens que foram feitas, foram sugeridas pela Marta Rocha e pelo Átila Nunes, que, por não estarem aqui, nós também vamos entregar. Então, agora, me cabe a mim entregar a mãe Deusimar Correia, que está aqui conosco, que é a superintendente da Igualdade Racial do Estado do Rio de Janeiro e é a esposa do Negro Gun. A esposa. E a homenagem a ela, isso é motivo de ciúme nosso, foi proposta pela nossa querida Marta Rocha. A Marta Rocha propôs, eu e a Mônica Francisco ficamos só um pouquinho enciumados, mas é uma lembrança tão linda e tão bonita e tão merecida, Mãe Deusimar. E foi um ótimo momento que a Mônica Francisco te chamou aqui para a mesa, que é o teu lugar, conosco aqui, representando a superintendência, representando o movimento da consciência, da resistência cultural, da resistência religiosa, da resistência pela liberdade. Parabéns, Mãe Deusimar Correia, você merece todas as homenagens. Muito bem. Uma grande salva de palmas. E agora, orçamos a sua palavra. Boa noite. Primeiro, eu quero tomar a benção a todos e agradecer a todos os meus ancestrais que saíram da África atravessaram, morreram e chegaram aqui para que hoje eu esteja aqui nessa luta elevando o nome deles, que a gente está aqui. Não só tem essas poucas pessoas, tem muito mais pessoas e todos os meus ancestrais também estão aqui. Eu não vou meter muito a falar, porque todos já falaram a maioria das coisas, mas eu quero dizer que eu sou uma religiosa, agradeço à comissão, ao deputado Mink, à deputada Mônica Francisco, Jurema Werneck, ao secretário, ao Gotoquinho Bença. agradeço por esse carinho, essa coisa bonita dessa lembrança que eu acho que isso tem que ter todo ano, essa lembrança do mês da consciência negra. E dizer também o quanto essa roupa que eu visto, essa indumentária é importante para todos nós, para que acabe realmente com a intolerância religiosa, que a gente tenha um mundo melhor de igualdade, de respeito, de sabedoria. E eu peço ao meu pai Oxalá, o santo que eu fui iniciada, o senhor é o criador, eu peço ao senhor que o senhor crie na cabeça de cada um de nós a vacina contra o racismo, dê consciência a todas essas pessoas, que babá, já lá, dê consciência a todas essas pessoas para que elas parem de fazer esse tipo de atitude. Vidas negras importam, viva todas as nossas anteriores. Obrigada. Muito parabéns. Obrigada. Falei com a foto? Falei com a foto. Falei com a foto. Vocês dois juntos, que você não sai nas fotos. Mônica, vem aqui, porque essa homenagem aqui nós estamos... É coletiva. Vivo homenageando da Marta Rocha. Vamos lá, secretário. Todo mundo quer tirar foto com mãe de Elzimar, gente, olha isso. Vai lá, conta aqui. Olha aqui. Filho de grande presente. Também vou. Eu vou convidar a Jurema para os textos. Jurema, vem aqui, Jurema. Pessoal, pessoal, aqui, depois aqui, aqui, aqui. Ah, tá bom. Jurema, fica aqui, fica aqui. Eu gostaria de chamar a subservação. Não, por favor. agora sim. Pessoal, vamos lá. Aqui primeiro, depois Jurema e ela. Aqui primeiro, depois aqui, depois ali. Então, vamos lá. Pessoal, vou aqui primeiro. Mais uma. Obrigado, por favor. Opa, ainda falta. Caramba. Isso aqui é as etapas sucessivas. Muito bem. Muito flash. Agora é com a minha amiga Mônica Francisco. Deixa eu pegar aqui. Obrigada, presidente. Eu quero só voltar um pouquinho, que eu fiquei emocionada. Esqueci de mencionar, eu sei que eles já foram, porque tinham voo marcado, mas os convidados do Januário Garcia, do Raoni, que veio receber. a Marisa Raua, o Marcelo Telles, Jorge Novaes e o Márcio Telles, que estiveram aqui prestigiando também. Estão aqui? Ah, tá. Achei que tinham ido. Fiquei na hora, não consegui falar o nome, só para marcar, porque vieram de São Paulo e é muito importante o reconhecimento. Mas eu quero também passar a próxima premiada, que é uma figura muito representativa e que, nas nossas conversas com a nossa equipe de gênero, com a nossa coordenadora Camila Marins, por toda a história de luta e de resistência dessa mulher, nós ficamos muito felizes com essa indicação de nome. Neuza das Dores Pereira, quem vai receber por ela vai ser Edmeire, Edmeire, exaltação maravilhosa, ativista lésbica, Neuza das Dores Pereira, ativista lésbica e feminista. Bia Onça, desculpa. Não, Bia, mas eu tinha falado com você já, por favor, não é? Eu ainda não estou... Está bem que tem uma médica aqui para me ajudar. Mas vamos lá. A gente fala assim, é emoção. Ativista lésbica e feminista, fundadora do Centro de Documentação e Informação, Coisa de Mulher, e presidenta de honra da Casa das Pretas, espaço referencial para nós. Então, passamos a homenagem a Neuza das Dores Pereira. Salve, Neuza! Aplausos A repartir a sua valoridade é importante. Obrigada. A gente já foi... já foi. Já foi superente que, superene a sua Boa noite. Boa noite a todos e a todos e a todes. Benção aos meus mais velhos, a minha mãe de Zoíta, o pai Cotoquinho ali falando, Jurema querida, deputado, Carlos Mink, secretário e toda a plateia. Estou representando aqui a Nilza das Dores Pereira, uma equipe de mulheres negras muito aguerridas, mulheres de lutas, mulheres que, desde a época da ditadura militar, vêm enfrentando muitas lutas. E a Nilza sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, sempre foi uma mulher que abriu muitas portas para muitas outras mulheres como eu. Nilza fundou grupos de mulheres negras, Nilza fundou o coletivo de lésbicas do Rio de Janeiro. Nilza trabalha, sempre trabalhou na luta contra o racismo, contra a discriminação, contra a homofobia. E eu posso falar que eu sempre fui uma educadora, uma professora, que ela sempre gosta muito de falar sobre isso. Nilza está em casa, está muito bem cuidada, está sendo medicada, estava doentinha e está bem melhor. Ela agradece muito, toda a equipe agradece muito o reconhecimento. Quero agradecer a Mônica Francisco, como diz Jurema, sempre uma mulher que está na luta, sempre nos chama. Carla Mila Marins, fofa, querida, que sempre nos lembra da gente. Isso é muito importante, trazer a discussão da mulher negra, da mulher negra lésbica para esse debate. Temos que ser visibilizadas. Eu não sou lésbica, mas tenho orgulho de dizer que trabalho com mulheres lésbicas há mais de 20 anos e luto com elas, certo? Então, assim, muito obrigada por tudo. Nilza, querida, um beijo. Ela deve estar nos assistindo, porque a Edmeire está com ela lá. Beijo, Edmeire, exaltação. A toda a equipe da Casa das Pretas. Toda a nossa agência, nós fazemos 27 anos. E muito obrigada. E assim, é luta sempre, seguimos e luta e fora Bolsonaro. Obrigada. Obrigada, secretária, por nossa presença, mais uma vez. Subsecretária também. Bom, a gente passa... Mônica, eu acho que faltam só dois, um para cada um. Isso, eu vou chamar o professor Wallace, né? E você, a Ana... É, isso mesmo, isso. Uma indicação do deputado Sérgio Fernandes. Isso, então eu quero convidar o professor Wallace, o Wallace dos Santos de Moraes, que também é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a BPN, para receber o prêmio nessa noite, em nome da nossa comissão. Obrigada. Bom, boa noite a todas, todas e todos. deputados, deputado Carlos Mink, deputado ministro Carlos Mink, deputada Mônica Francisco e todos aqui nesse auditório. Estou muito orgulhoso de estar aqui hoje recebendo esse prêmio. Enfim, vou falar muito rápido, assim, o prêmio, em alguma medida, se deve a uma luta antirracista na UFRJ, no lugar onde eu sou professor. Os colegas brancos, lá do meu departamento, sou o único professor negro no meu departamento. No Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ só tem dois professores negros, entre 78 professores. Acho que isso é bastante significativo do que é racismo institucional. Bom, então, quando eu fui participar de uma banca, esses professores, alguns desses professores, se recusaram, dizendo que eu não tinha capacidade para participar da banca, que eu era desequilibrado, que eu era brigão, e que eu me vitimizava por questões raciais. Esse era o ponto. Por quê? Porque eu, diferente dos meus colegas, dou aula sobre a cultura negra, sobre a cultura indígena, utilizo autores de negros, utilizo Abdias de Nascimento, utilizo Lélia Gonzalez, utilizo Bell Hooks, utilizo Frans Fanon, todos os negros, utilizo Ailton Krenak, utilizo Davi Kopenawa, e isso, evidentemente, não atende aos interesses dos meus colegas absolutamente colonizados e racistas, eu quero dizer aqui com todas as letras. E quando eles dizem que eu me vitimizava, porque, para eles, segundo eles, dizem que, para mim, tudo é racismo. E continuo dizendo, tudo é racismo mesmo. Porque, quando a gente põe o dedo na ferida dessas pessoas e diz que tem racismo nesse país, eles se colocam a negar isso. É isso que meus professores da UFRJ, do Instituto de Filosofia e Ciensociais, pensam e ensinam aos alunos. E é por isso que eu digo para os meus alunos, lá, que eles saem, entram no IFIX, que, infelizmente, saem mais conservadores do que entraram. Porque tem colegas racistas que dizem que não existe racismo, que não existe raça, etc., etc., etc. Então, continuarei a luta para terminar. Para esses meus colegas, para todos os racistas da UFRJ, todos os racistas do Brasil, continuarei ensinando e aprendendo, sobretudo aprendendo, com autoras e autores negros, indígenas, desse país e do mundo inteiro. Só para finalizar, hoje eu conheci a companheira Lourdes, que acabou de relatar um caso de racismo na Universidade Federal Fluminense. Toda a minha solidariedade amiga, eu quero também agradecer aqui aos coletivos que me apoiaram nessa luta, aos coletivos de docentes negras e negros da UFRJ, a todos os coletivos, a própria deputada Mônica Francisco, com a qual me chamou para uma live, toda a sua equipe. Eu chorei com ela, gente. Chorei. Foi lindo o apoio que a deputada Mônica Francisco deu para mim, o Ivanir dos Santos, que não está aqui, mas que deu todo o apoio, o Negro Gum que está aqui, o pessoal da Frente Favela Brasil, frente da luta antirracista, todo o Centro Acadêmico, Centro Acadêmico de Ciências Sociais da UFRJ, Centro Acadêmico de Filosofia, os únicos dois, todos os alunos me apoiaram nessa luta e vários professores para conseguir estar aqui. E, para finalizar, o que nós fizemos? Montamos o quilombo do IFIX. E esse quilombo do IFIX tem por objetivo principal atender a todo aluno negro, toda aluna negra, todo aluno negro indígena da UFRJ, sobretudo do IFIX, para que ninguém mais passe pelo que eu, doutor, professor, mais de 12 anos de casa, etc., passei. Se fazem isso com o doutor, imaginem o que fazem com os alunos. Então, nós precisamos nos unir, nos unir mesmo com todo o apoio, com toda a ajuda multa entre nós, solidariedade, para impedirmos de lutar contra todo o racismo. Muito obrigado. Beijo para todos. Parabéns, parabéns. Cumprimentar. Professor Wallace, como professor da UFRJ, eu fiquei, estava comentando aqui com a Jurema Werneck, eu fiquei, foi envergonhado dos nossos colegas. Ainda bem que há muitos professores que foram solidários contigo. Eu me lembro, Jurema, há muitos e muitos anos atrás, eu sou professor da UFRJ, não sei quantos anos, eu entrava numa faculdade de medicina, de odontologia, não tinha um único, nem aluno, nem professor negro, mas não é poucos. Era... Não tinha. Então, quando a gente começou a briga das cotas também, dizia, ah, isso é populismo, estão querendo baixar o nível. Nível baixo são as pessoas que fizeram isso consigo. Essas é que tem que aprender a humanidade, decência, vergonha na cara. Não basta ter um diploma, tem que ter um coração por trás de um diploma. Isso é o que falta para esses racistas. Parabéns por sua dignidade e sua resistência. E falo em nome de muitos professores da UFRJ. Solidários contigo. Bom, eu vou chamar aqui a última homenageada, depois eu vou passar para a Mônica Francisco, que vai fazer um encerramento, rapidamente, para todos que resistiram até agora aqui. Olha, eu quero homenagear aqui, na verdade, é uma homenagem da nossa querida amiga e companheira, Marta Rocha, é a Ana Beatriz. Chama a Ana Beatriz aqui. A Bia. A Bia. Representa a Associação das Comunidades Remanescentes dos Quilombos do Estado do Rio de Janeiro. A luta dos quilombolas. Ô, Bia, vou contar uma história bem rapidinha para você, que é a seguinte. Há muitos e muitos anos atrás, eu fiz uma lei pedida pelos caissaras da Praia do Sono de Paraty. E os caissaras resistiram para não deixar aquilo virar resorte de rico e campo de golfe. Resistiram. Aí eu fiz uma lei dizendo que toda a comunidade de pescadores tradicionais, quilombolas, que tivesse, há mais de 50 anos no local, tinha o direito de uso da terra para sempre. Não podiam ser tirados de lá. Tinham uns ecologistas, que a gente chama de clorofílicos, que olham a planta, mas não olham a pessoa, que queriam tirar de lá, porque virou uma reserva. Mas só que aquilo não foi degradado por causa da resistência dessa turma de caissaras da Praia do Sono. Muito bem. Aí, quando houve a lei, a Marinha queria tirar os quilombolas da Restinga da Marambaia. Alguns dão de saber que a Restinga da Marambaia era um entreposto de escravos. A Restinga da Marambaia, os navios chegavam lá, eles ficavam lá 30, 40 dias antes de vir aqui, por causa do Valongo, para serem vendidos como peças d'ébano. Então, lustrava, engordava para conseguir mais dinheiro. A Defensoria entrou contra a Marinha e a favor dos quilombolas e usou a nossa lei, que a gente tinha feito para os caissaras da Praia do Sono, e a Defensoria ganhou. Os quilombolas ficaram lá e a Marinha, que iria tirar eles de lá, perdeu a ação. Portanto, viva os quilombolas! Viva a resistência dos quilombolas! Professora, olha, Ana, Ana Beatriz, Ana, você, em nome dos quilombolas, merece todas as homenagens. Eu estou seguro que a Marta Rocha se ficasse aqui e te daria um abraço muito apertado. Mônica, vem cá. E eu e a Mônica Francisco vamos dar esse abraço pela Marta Rocha, vamos cobrar da Marta Rocha muitos beijos, porque a gente deu esse abraço. Vem para o lado de cá, porque nós que demos esse abraço aqui, você se igualou, não tem como, ajuda. Isso. Então, está aqui a homenagem justa a uma líder quilombola da resistência. Está aqui. só para deixar isso claro, não é, Bia? E depois a Mônica Francisco vai testar. Bia, a palavra é a sua. Boa tarde a todas e a todos. É com muito prazer que nos fazemos presente nesse lugar. Nós temos falado nos quilombos que nós precisamos ocupar esse espaço e essa casa, porque nós entendemos que muitas das mudanças que precisam acontecer é daqui que tem que sair. Então, no dia 25 de julho, de julho, não, de agosto, se eu não me engano, nós viemos para cá fazer as nossas homenagens às nossas quilombolas, aonde nós ali comemoramos os 18 anos da Aquilergia, Associação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro. De Paraty a São Francisco de Itabapuana, ali estamos nós. Somos 52 comunidades certificadas no Estado do Rio de Janeiro e três tituladas. Entre uma das três, nossa querida ilha de Marambaia, com nossas guerreiras Jaqueline, Dona Vani e todas mais. Então, quando a gente pisa nesse solo, nesse lugar, a gente vem aqui para poder marcar, de fato, a presença da resistência da comunidade remanescente de Quilombo do Estado do Rio de Janeiro. Eu venho de Magé, minha cidade Magé, nasci no Quilombo de Maria Conga, Maria da Conceição, a Maria que veio do Congo da África. Chego aqui, vejo meu querido amigo Cotoquim, que é um guerreiro que nos acompanha há anos, minha querida Deuzimar, Lucedini, a deputada Mônica, deputado Mink e essa querida Jurema. que é uma inspiração para cada uma de nós. Então, aqui, isso aqui eu recebo em nome das 52 comunidades do Estado do Rio de Janeiro. Cada uma das nossas lideranças, em cada região desse Estado, sintam-se aqui homenageados, porque são homens e mulheres guerreiros que estão dentro da comunidade apanhando 24 horas pela resistência do território. Aproveito a oportunidade para pedir a essa casa que essa comissão possa nos socorrer e visitar Barrinha, nosso quilombo de São Francisco, Itabuapuana, e o nosso quilombo Santa Justina, Santa Isabel, em Mangaratiba. Estamos a ponto de sofrer uma grande chacina por conta da especulação imobiliária e precisamos de ajuda e precisamos de socorro. Então, aproveito esse espaço para denunciar o racismo ambiental que está acontecendo fortemente, que permanece e continua acontecendo nas nossas comunidades, porque os quilombolas e os quilombos existem e resistem até os dias de hoje. Muito obrigado. Presidindo interinamente, agradecendo imensamente o esforço das assessorias, dos mandatos, da comissão, na figura da querida Lohama e da Florzinha, agradecendo ao presidente Carlos Mink pela generosidade de sempre, não é simples dividir. A gente sabe, como eu falei inicialmente, o espaço da política, do parlamento, é um espaço de muito ego, muita vaidade. Então, eu fui sempre muito bem acolhida nessa comissão e a gente constrói Dilma, meu amor, desculpa, com muito compromisso e com muito cuidado todo o processo da comissão. Então, eu quero agradecer imensamente as assessorias que, de fato, Jurema, se não fosse isso, a gente não conseguiria avançar tanto, seja nos atendimentos, seja nas ações e nas proposições que a gente faz aqui na casa. agradecer também aos convidados a terem ficado até agora, é importante a gente ocupar esse espaço, a gente está retomando esse processo, a pandemia ainda não acabou e a gente sabe onde o impacto da pandemia bateu mais forte. Nós vimos o depoimento de Jurema na CPI da Covid, nós acompanhamos aqui todo o processo, a gente continua acompanhando pela Comissão de Saúde e a gente sabe que, para além disso, a gente ainda tem o braço letal armado do Estado. Então, termos nessa noite a ocupação desse espaço por essas figuras que aqui estiveram, sendo homenageadas, homenageados ou representando os homenageados e homenageadas é fundamental para que a gente se aproprie de espaços como esse, que a gente siga construindo juntos, juntas e juntas a sociedade, o projeto de sociedade que a gente acredita, que seja diverso, menos desigual, menos perverso com a diferença ou com as diferenças e que a gente não tenha mais depoimentos, principalmente o da criança que estava aqui nessa noite dizendo que foi chamada de macaca. Então, que a gente não consiga, não ouça mais esse tipo de depoimento. A gente sabe que ainda tem muito trabalho pela frente, não é, presidente? Para a gente avançar nesse processo, mas a gente está aqui nessa trincheira, seguimos juntas, juntos e juntos em luta. Obrigada a todos. Declaramos encerrada a cerimônia de entrega do Prêmio Zumbi. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto